Olá, meu nome é Gabriele Monique Campos, eu estudo no colégio do UOL Jardim Porto Alegre e participo do clube Ciências e Ciências do Jardim. Tenho 16 anos, estou no segundo ano do ensino médio e o nome da minha orientadora é a Janéia Schaure. O título do meu trabalho é Avaliação do efeito do biofilme comestível à base de plactos e os diferentes amidos associados ou não à refrigeração, na conservação de vegetais, consumo e in natura, fase 4. O biofilme é uma película transparente comestível que auxilia tanto na conservação quanto na preservação dos alimentos, dando a eles mais resistência e mais durabilidade. Na figura 1, na imagem ao lado, metade da banana está com biofilme, que é a parte amarelada, e metade da banana está sem biofilme, que é a parte preteada. Para vocês entenderem como o biofilme funciona e como ele realmente ajuda na conservação dos alimentos. O biofilme serve como barreira para o gás estileno. O gás estileno é um amônio vegetal gasoso que pode se dispensar de um alimento para o outro, ou seja, se você deixar uma banana madura do lado de uma banana verde, o gás estileno da banana madura pode se dispensar para a banana verde, fazendo com que ela amadurece mais rápido. Por isso que geralmente as pencas de banana amadurecem tudo junto. O problema do meu projeto é que muitos alimentos vêm sendo descartados antes menos chegando à mão do consumidor, o que causa um grande impacto negativo na economia, tanto para o consumidor quanto para o produtor. Então o objetivo do meu trabalho é produzir diferentes tipos de biofilmes à base de microciturados e microalgas para aumentar a durabilidade dos alimentos e assim reduzir seus custos e desperdício. Para o primeiro teste com biofilme foi testado diferentes tipos de microciturados aplicados na manga. Esses são os microciturados, as farinhas utilizadas e esses são os tratamentos. Cada tratamento teve 5 repetições, contando com o controle. Primeiramente pesou-se 3 gramas de cada microciturado na balança de precisão e em seguida foram levados ao fogo diluídos em 100 ml de água. Foram mexidos e aquecidos até obter 70 graus Celsius, que leva em média 10 minutos, para... porque quando o biofilme atinge essa temperatura, ele atinge o seu ponto street. Ele fica uma consistência mais grossa. Em seguida foi esperado o biofilme resfriar e foram aplicados na manga. Foram identificados e colocados em bandejas. Em seguida foram mantidos em armazenamentos em temperatura ambiente e em temperatura resfriada. Para o segundo teste foi variando diferentes concentrações de espirulina, que foram testados no quiabo. As concentrações de espirulina variam de 0,2 até 6 gramas. Esses são os tratamentos, tendo 25 tratamentos ao todo, contando com o controle e 3 repetições cada tratamento. Primeiramente pesou-se as concentrações de espirulina SP desidratada na balança de precisão e em seguida foram diluídas em 100 ml de água. Foram mexidos e aquecidos até obter 70 graus Celsius, que é quando ele obtém a consistência mais grossa. Foi esperado o biofilme resfriar e aplicado no quiabo. Foram colocados em bandejas, identificados e mantidos em armazenamento em temperatura ambiente e em temperatura resfriada. Para o terceiro teste, ele ainda contra o assinamento, eu variei as micro algas e as farinhas em diferentes combinações, que foi testado no tomate e na pimenta cambucir. Essas são as variações de espirulina, araruta, polvilho azedo, polvilho doce, tapioca e fécula de mandioca, tendo 22 tratamentos ao todo, contando com o controle e 3 repetições cada tratamento. Primeiramente, pesou-se as concentrações de cada tratamento na balança de precisão e em seguida foram diluídas em 100 ml de água. Foram mexidos e aquecidos no bico de bússim até obter 70 graus Celsius, que é quando ele obtém a consistência mais grossa. Foi esperado o biofilme resfriar e foram aplicados no tomate e na pimenta cambucir. Foram colocados em bandejas, identificados e mantidos em armazenamento em temperatura ambiente e em temperatura resfriada. Resultados mostram que para a manga em temperatura ambiente, o controle teve uma média de 7 dias de durabilidade. Já os melhores testes foram o maracujá, a farinha de maracujá, a fácula de batata, a guma xantana, a farinha de tapioca e a fécula de mandioca, que tiveram uma média de 45 dias de durabilidade. Já os outros tratamentos não foram tão eficazes comparáveis ao controle. E para a manga em temperatura resfriada, o controle teve uma média de 19 dias de durabilidade, e os melhores tratamentos também foram a farinha de maracujá, a goma xantana, a fécula de batata, a farinha de tapioca e a araruta, que tiveram uma média de 84 dias de durabilidade. Já o controle, apenas 19 dias de durabilidade. Os outros tratamentos não foram tão eficazes. Para os quiabos em temperatura ambiente, as melhores concentrações foram 1,8, 2 e 2,2 gramas de esprolina, que foram testados no quiabo, pois eles tiveram uma média de conservação de 54 dias e o controle apenas 16 dias. Já os outros tratamentos todos foram uma durabilidade superior ao controle, porém não foram tão eficazes. Para o quiabo em temperatura resfriada, as melhores concentrações foram os mesmos, 1,8, 2 e 2,2 gramas de esprolina desidratada, pois eles tiveram uma média de 88 dias de durabilidade e o controle apenas 28 dias. Os outros tratamentos também foram eficazes, porém não se destacaram como os citados anteriormente. Concluiu-se que, para a manga em temperatura ambiente, os melhores tratamentos foram T14, fécula de batata, T18, goma xantana e T19, farinha de tapioca, pois eles conseguiram conservar tanto a temperatura ambiente quanto a temperatura resfriada, mais que o controle se destacando entre os outros. Em temperatura ambiente, ele manteve uma média de conservação de 45 dias e o controle apenas 7 dias de durabilidade. Em temperatura resfriada, teve uma média de 96 dias de durabilidade e o controle apenas 19 dias de durabilidade. Já para os ensaios do biofilme, variando diferentes concentrações de esprolina e sp desidratados, as melhores concentrações tanto para a temperatura ambiente quanto para a temperatura resfriada foi 1,8, 2 e 2,2 gramas, pois em temperatura ambiente, se mantiveram conservados durante 54 dias de durabilidade e o controle apenas 16 e em temperatura resfriada, 88 dias de durabilidade e o controle apenas 28 dias de durabilidade. Concluiu-se que, tanto para os dois testes, o biofilme foi eficaz, ele conservou os alimentos, conseguindo conservar até quase o triplo de conservação do que geralmente o controle, ele se manteve conservado. Para os testes diferentes, variando a esprolina, a eraruta, polvilho azedo, polvilho doce, farinha de tapioca e fecal de mandioca, que foram testadas no tomate e na pimenta cambucie, ele ainda encontra sem andamento no nosso laboratório de ciências, porém não temos resultados conclusíveis ainda. Essas são algumas principais referências do meu trabalho e esse é o meu trabalho. Muito obrigada por sua atenção!